Bençãos como chuvas se derramarão Sobre aquele que a Deus serviu E dos céus as portas não se fecharão Bens celestes poderá fluir Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu mais eternais Se obedeceres ao teu Criador Tu serás bendito do Senhor O seu forte braço ele estenderá E em teu favor trabalhará Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu mais eternais O que Deus te pede Deves tu fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Pois Deus é contigo E por fim no céu mais eternais Bençãos, bençãos Deus derramará Bençãos que no mundo iguais não há Ele aqui te dá as bençãos temporais E por fim no céu mais eternais E por fim no céu mais eternais E por fim no céu mais eternais